e como conseguir novos personagens como desbloquear personagens aqui nos jogos em lezones zero bom depois que você progrede um pouco no jogo jogar os 20 30 minutos acho que uns 20 na verdade você vai desbloquear aqui é a televisão Zinha que tá ali em cima do lado direito da minha tela ou quando você aperta ESC que essa busca de sinal aqui embaixo quando isso aqui for desbloqueado vai desbloquear esse menu aqui para você que acontece para invocar novos personagens aqui você vai precisar deste item aqui em cima tá esse é um dos itens que vai precisar se eu não me engano uma das formas de você conseguir se tem que pagando com dinheiro real aí só que também você consegue trocar esse item aqui ó você consegue no jogo jogando mesmo por esse daqui você você vê aqui em troca de fita matriz e aí você vê que que para você conseguir que x1 desse aqui você gasta 160 desses esses itens eu consegui jogando tá esse evento e troca aqui um por aquele lá para você fazer um sumô beleza e beleza entendido isso aqui essa é uma das formas de você conseguir aí eu tenho aqui o do meio também que você vai conseguir acho que outros tipos de personagens tá e tem também essa opção aqui que é o canal estável esse aqui você vai precisar de um outro item que é um item mais simples tá então você tem esse daqui você consegue aí também acredito que comprando com dinheiro real e também trocando aqui por por esse outro item que a gente consegue jogando e aí nesse aqui nesse terceiro você tem também que os agentes selecionáveis que depois que você invoca uma quantidade ali você consegue selecionar um aqui garantido desses que aparece aqui beleza aí você pode vir aqui aí ver qual que você quer você clica aqui em iniciar teste e aí vai começar a carregar o jogo eu falei essa personagem se você quiser escolher ela você pode vir aqui e você pode testar ela aqui só que isso aqui você ainda não ganhou você vai ter que gastar a quantidade lá para daí você liberar ela tá basicamente é assim que funciona você pode testar testar todos eles para ver qual que você quer pegar lá então pelo menos você tem a opção de testar aí beleza e aí você tendo feito isso você pode vir aqui e invocar eles aqui se você pegar se você gastar 10 na verdade você vai gastar 8 vai ter que pegar 10 sinais aqui você pode pegar um por um também só que eu não sei porque aí não tem essa promoção aí de oito e aí eu tô aqui tá invocando oi e veio aí uma bola aqui não veio nenhum um herói e olha aí eu acredito que nesse terceiro aqui não é garantir que vai vir herói não tá vamos dar um pular aqui eu consegui eu consegui só uma herói aqui ó uma heroína ranquear e nove itens deixa eu dar um confirmar ali beleza se eu quiser fazer de novo eu venho aqui e invoco mais mas como deu para ver aí eu já consegui um um herói novo aqui ó não tinha essa menina aqui então é isso eu não tirei sua dúvida deixa o like se inscreve e até mais